Tantas luzes na cidade, tantas ruas pra me dar O sinal vermelho me faz esperar demais No meu parabrisa, chuva, quase perco a visão Eu não vejo a hora de te encontrar Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus Mas hoje resolvi te conhecer E que hoje seja o dia mais especial pra mim Eu não vejo a hora de te confessar Que eu te amo mais que tudo Sei que tudo ainda é pouco Pra superar o amor que vem de ti, Jesus Passam tantas avenidas Passam carros, passam vidas Só não passa o sede de te encontrar Meu coração dispara cheio de emoção Os minutos são eternidade pra esperar Pelos túneis da cidade vou chegando A conclusão de que a felicidade está a me esperar Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus Mas hoje resolvi te conhecer E que hoje seja o dia mais especial pra mim Eu não vejo a hora de te confessar Que eu te amo mais que tudo Sei que tudo ainda é pouco Pra superar o amor que vem de ti, Jesus Passam tantas avenidas Passam carros, passam vidas Só não passa o sede de te encontrar Meu Jesus Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus Mas hoje resolvi te conhecer Mas hoje resolvi te conhecer E que hoje seja o dia mais especial pra mim Eu não vejo a hora de te confessar Que eu te amo mais que tudo Sei que tudo ainda é pouco Pra superar o amor que vem de ti, Jesus Passam tantas avenidas Passam carros, passam vidas Passam carros, passam vidas Só não passa o sede de te encontrar Eu te amo mais que tudo Sei que tudo ainda é pouco Pra superar o amor que vem de ti, Jesus Passam tantas avenidas Passam carros, passam vidas Só não passa o sede de te encontrar Eu te amo mais que tudo Eu te amo mais que tudo Sei que tudo ainda é pouco Pra superar o amor que vem de ti, Jesus Passam tantas avenidas Passam carros, passam vidas Passam carros, passam vidas Só não passa o sede de te encontrar Eu te amo mais que tudo Eu te amo mais que tudo Eu te amo mais que tudo Obrigado.